Vitória na guerra, neguim! Esperavam minha derrota, queriam uma falha Serão pela minha queda, estilo fã de canalha Tentaram ofuscar a estrela que vem brilhando desde 96 É o sinistro da Baixada 2016 Esperavam minha derrota, queriam uma falha Torceram pela minha queda, estilo fã de canalha Tentaram ofuscar a estrela que vem brilhando desde 96 É o sinistro da Baixada 2016 Sempre pesadão nas ideias, maluco eu não minto agora eu vou mandar Milão joga o dedo pro alto, bandida também vamos comemorar Quer disciplina na favela, bom dia que pega se é covinho Larga do talarico, jack, pede break, pra vocês nós manda sim Vem com sinistro, vem que tá sinistro Só os amigos, mexa com os amigos Me atrairá a gente, minha covardia Tô preparado pra ela, tô todo dia Vem com sinistro, vem que tá sinistro Só os amigos, mexa com os amigos Me atrairá a gente, minha covardia Tô preparado pra ela, tô todo dia É neguinho, vitória na guerra, mulher A molecadinha crescendo, é nova geração A letra se desenvolvendo, lei da evolução Mais uma coisa que eu te falo, moleque, que nunca se transformará É letra, conteúdo, se liga só que eu vou te mandar Não mexa com a mulher dos outros, nunca roube na favela Andar pelo caminho certo, que o certo te traz história na guerra Agora eu te falo que é consciente, mensagem que vem pra ficar Invejoso não se adianta e não gosta de ver, ninguém se adianta Vem com sinistro, vem que tá sinistro Só os amigos, mexa com os amigos Me atrairá a gente, minha covardia Tô preparado pra ela, tô todo dia Vem com sinistro, vem que tá sinistro Só os amigos, mexam com os amigos A trairá a gente, minha covardia Tô preparado pra ela, tô todo dia Todo dia, neguinho Todo dia, neguinho É o nosso dia, um leão por dia É nóis Vitória da guerra, neguinho Pra mim, pra você, pra nós